Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o vídeo que eu fiz falando que o Rob não estava em equilíbrio na última luta dele contra o Miguel na quinta temporada de Cobra Kai. Também vou explicar umas coisas que ficaram pendentes, se você quer saber mais sobre isso fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Foi possível ver alguns fãs do Miguel nos comentários dando a entender que eu falei que o Rob venceria o Miguel se ele estivesse em equilíbrio na quinta temporada de Cobra Kai e em nenhum momento eu tentei justificar a derrota do Rob com a falta de equilíbrio. Outro comentário que eu recebi foi que o Rob perderia de qualquer jeito na primeira temporada, então pensar que o Rob teria alguma chance contra o Miguel na primeira temporada é inteiramente fraco. Agora eu me pergunto quem não pensaria que o Rob poderia sim vencer o Miguel na primeira temporada de Cobra Kai caso o ombro dele não estivesse machucado. Provavelmente quem postou esse comentário deve achar que o Rob é o Seiya de Pegasus que quanto mais apanha, mais forte ele fica. Então sim, eu vou achar que o Rob se estivesse em plenas condições teria mais chance de vencer o Miguel porque ele equilibrou uma luta mesmo machucado. Quanto a luta na quinta temporada, em nenhum momento eu tentei desmerecer a vitória do Miguel. A única coisa que eu fiz foi responder a um comentário que dizia que o Rob estava em inteiro equilíbrio naquela luta, o que não é verdade. Quem conhece a metodologia de treinamento do Miyagi-Do vai perceber que o Sr. Miyagi nunca aprovaria aquela luta. Quem conhece a metodologia do Miyagi sabe que ele jamais aprovaria aquela luta por um motivo banal. Para o Sr. Miyagi, o Karate deve ser usado para defesa e para defender a vida. Quem assistiu Karate Kid 2 vai ter essa certeza quando perceber que o Miyagi evitou a luta com o Sato desde o início do filme, que também era por motivos pessoais. O Miyagi só aceitou aquela luta quando o Sato começou a vender as terras, o que destruiria a aldeia. Ou seja, o Miyagi estava lutando por interesses da aldeia e não por interesses pessoais. Com certeza nenhum fã do Sr. Miyagi diria que o Rob estava em equilíbrio naquela luta porque ele estava lutando por motivos banais e o Miyagi jamais aprovaria. Vamos lembrar que várias fontes já citam que o próprio Daniel nunca chegou ao equilíbrio. Então finalizando, meu objetivo nunca foi desmerecer a vitória do Miguel Dias. E respondendo a outro comentário, sim, o Miguel está encontrando o equilíbrio a cada temporada de Cobra Kai. Vamos lembrar que o equilíbrio não é algo exclusivo do Miyagi-Do e sim de cada lutador. Mas o que você acha desse assunto? Você acha que o Miyagi aprovaria aquela luta do Rob e diria que ele estava encontrando o equilíbrio lutando por um motivo tão banal? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto